Oi pessoal, estou aqui jogando Angry Birds Go Eu já passei no tutorial mas é fácil, é só se movimentar ou clicar nas setinhas do lado Eu vou comprar o meu Kinecter Olha o Kinecter Olha gente, agora eu vou comprar os porcos Com certeza, eu acho que é os porcos, eu não sei É, contra os porcos Tem um minuto Tem um minuto Tem um minuto Tem um minuto Ai que vai, não precisa Tem um minuto 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 Bati um montão de vezes. Bati um montão de vezes. Acho que agora eu conto os palcos de novo. Não. Não. Não, não. Não, não. Obrigado por assistir. Por um segundo, por um segundo, por um segundo, por um segundo. E aí, chegai. E aí, eu virei em dois aqui. Só vou na corrida. Corrida é mais fácil. E aí, eu virei em dois aqui. 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 é a primeira vez quando eu jogo esse vídeo gente eu sou uma nova chavez aí eu já acabo com o vídeo de diversos agora gente agora eu vou limpar aqui o pão a bupo eu já acabo com aquele vídeo e já acalbo mas como esse vídeo Prosta para a precisão vindo vamos lá vindo eu vou tivin vindo vindo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tchau. Eu vou deixar esse vídeo por aí. Se vocês quiserem, deixem um gostei. E tchau.